Por falar em desenvolvimento da lavoura de soja, vamos falar da soja brasileira para a campanha 2023-2024. A Stonics trouxe levantamento já com a previsão apontando para 163 milhões e 700 mil toneladas a serem produzidas. 163 milhões e 500 mil toneladas com alta de 3,7% frente à campanha 2022-2023. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Ana Luísa Lodi, que participa ao vivo conosco pela internet. Ana Luísa, é um prazer falar contigo aqui no canal do Boi, como que esse levantamento foi feito e principalmente algo que tem chamado a atenção, como que o produtor rural brasileiro vai se comportar na nova safra, por conta dos preços que nós vimos agora, eles vêm com uma tendência mais de baixa, mas em relação à ampliação de áreas que nós temos visto nas últimas safras. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, eu agradeço o convite. Sim, realmente esse ano o mercado de soja aí enfrentou, está enfrentando uma situação de preços mais baixos em comparação aos anos anteriores. Isso daí está sim afetando a perspectiva para a safra nova, a gente está esperando que a safra de soja continue crescendo e esse crescimento de produção era resultado tanto de aumento de área quanto de alguma recuperação da produtividade, já que a gente teve impactos do El Ninho aí nesse ano, na safra 22-23, que afetou a safra do Rio Grande do Sul. Mas esse crescimento de área que a gente está esperando, ele é um crescimento bem mais moderado do que a gente viu nos últimos anos. Então, a estimativa é de um crescimento de 2,1% na área plantada de soja nessa temporada, 23-24, que vai começar a ser plantada aí em meados de setembro. E é um percentual bem mais fraco até comparado com os anteriores, que ficou na casa de 6, 7%, que era um momento realmente aí de preços mais fortalecidos da soja. Ana Luíza, enquanto como que o produtor deve trabalhar essa nova safra, nós vimos desde o começo do ano um cenário que Barter provavelmente pudesse ter uma opção maior por parte dos agricultores brasileiros. Tivemos recentemente o lançamento do plano agrícola, no começo do mês de julho, nós tivemos o lançamento. Como é que esse produtor está pensando essa safra quanto ao seu investimento, principalmente na aquisição desses insumos? Que apesar dos preços mais baixos, os insumos dão uma boa relação de troca, estão mais acessíveis, eu diria, dessa forma. Sim, realmente a gente vê a queda dos preços da soja, do grão, mas também os insumos caíram de preço, favorecendo essas relações de troca e realmente a forma de financiamento do produtor varia bastante da sua localização, de onde ele está no Brasil. Por exemplo, Mato Grosso a gente tem bastante presença de Barter, outras regiões menos, então varia bastante, mas tanto os fertilizantes caíram, como outros insumos também estão com preços mais baixos, como defensivos, sementes, isso aí contribui para diminuir os impactos aí desse preço mais baixo da soja. Não que a margem do produtor esteja próxima do que a gente viu em anos anteriores, mas os custos também aliviam um pouco dessa questão do preço mais baixo. Tá certo. Ana Luísa Lodge, para encerrarmos, nós estamos acompanhando a safra norte-americana, vem no momento crucial de desenvolvimento, deve chover por lá no mês de agosto, melhora o ritmo, Chicago reage, é o que a gente tem visto. Aqui na América do Sul, nós estamos com uma expectativa de el ninho favorável na Argentina, que volta para o jogo, vou colocar dessa forma, né, vai, se tudo der certo, vai subir mais de 20 milhões de toneladas a produção de soja, por exemplo, da Argentina, e o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, também, três safras seguidas de quebra. Volta a ser, de que forma essa oferta e demanda internacional, Ana Luísa Lodge, no seu entendimento? Olha, se a gente considerar o que a gente tem hoje de informação, a perspectiva para a safra mundial de 23, 24, é de um crescimento da produção acima do consumo, né, de uma produção se distanciando aí do consumo, havendo um espaço para aumento dos estoques. Isso daí é um cenário que tenderia a pesar sobre os preços. Só que a gente precisa acompanhar ainda vários fatores que ainda vão determinar essa oferta, no caso dos Estados Unidos. A gente precisa do mês, como foi bem dito aí na reportagem anterior, agosto é determinante para o rendimento das lavouras, então a gente precisa acompanhar o clima. Lembrando que eles diminuíram a área plantada, né, foi aquela surpresa da área plantada ter caído bem mais do que o esperado no relatório do final de junho. E aqui na América do Sul, por mais que o El Ninho, ele seja benéfico, sim, para a Argentina, que deve ter uma safra de recuperação. E para o Rio Grande do Sul, que também sofreu com o El Ninho, o El Ninho, ele tende a ser positivo, só que áreas do norte e do nordeste merecem atenção, porque, ao contrário do que acontece no sul, essas áreas podem ser impactadas negativamente. Então, é um ponto de atenção, sim. Ainda mais se a gente lembrar que, nos últimos anos, essas áreas aí do norte e do nordeste, elas têm se expandido, então têm ganhado mais relevância na produção nacional. Então, a gente ainda precisa acompanhar aí os próximos meses para realmente definir o tamanho da oferta. Mas se a gente olhar hoje, o cenário é de um balanço mundial mais folgado, sim. Ainda mais se a gente olha hoje,